Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente! Hoje vamos falar aqui sobre essa polêmica em torno do Davi, tá? Ele está sendo detonado por divulgar o próprio Pix para doações no Rio Grande do Sul, tá? E aí a rede social X, o antigo Twitter, até emitiu um alerta na publicação ali do campeão do BBB24. Vou contar isso tudo para vocês até a última atualização. Ele já está lá no Rio Grande do Sul, vou mostrar aqui para vocês. Então vai chegando, deixa o seu like, aquele joinha que ajuda muito o nosso canal, faz o YouTube entregar esse vídeo aqui para o maior número de pessoas. Então conto com a sua ajuda, não custa nada, tá bom? E vamos logo, sem delongas, o que está acontecendo ali, sendo aqui a atualização, a última atualização em torno do que está acontecendo lá sobre o Davi, né? Se ele está arrecadando dinheiro ali com o próprio Pix, se é certo, se é errado. Vamos comentar sobre isso, né? Isso porque o ex-BBB Davi, ele anunciou por meio das suas redes sociais que estava indo lá para o Rio Grande do Sul oferecer ajuda em meio à tragédia que toma conta do Estado. O campeão do BBB24 também, gente, aproveitou o espaço para divulgar uma chave Pix para ir ali que o seu público, os seus seguidores, né? Fizesse doações para o sul do país. Acontece que não foi todo mundo que lidou bem ali com essa divulgação informal de Pix. E não demorou muito, porém, para que uma nota de contexto fosse adicionada à publicação do ex-BBB, tá? Essa nota de contexto que o X, o antigo Twitter, faz, gente, é um recurso ali na plataforma em que os usuários podem adicionar em uma publicação que contenha alguma desinformação, tá? E aí eu vou passar aqui para vocês, mostrar esse trechinho do que aconteceu, né? O Davi lá no Twitter falou, vou deixar meu Pix aqui, caso queiram mandar qualquer valor. Ele colocou o Pix dele ali totalmente, né? O Pix dele pessoal, tá, gente? Ali do Banco Itaú, que estou indo ajudar o Rio Grande do Sul, ajudar aquelas pessoas que realmente precisam, né? E aí o Twitter colocou esse alerta. Não há informações sobre o destino desse dinheiro. É um Pix pessoal sem explicação sobre prestação de contas com qual é o objetivo da ação. Nenhum contexto foi dado para o público. Portanto, não é possível saber se é seguro. O site abaixo ajuda a saber para quem doar. Para quem doar.com.br, tá bom, pessoal? E aí esse foi o primeiro ali, o próprio, que começou ali. O Davi perdeu até seguidores, tá, gente? Tá diminuindo ali o número de seguidores dele no Instagram por causa disso. Vou mostrar aqui o trecho do vídeo, né? Onde ele anuncia também lá no Instagram que tá indo viajar, fazendo as malas dele. Vamos conferir. Oi, Brasil. Boa tarde a vocês, meus fãs, que estão me ouvindo nesse momento. Gente, estou aqui agora nesse momento pedindo apoio e a colaboração de vocês. Estou indo para o Rio Grande do Sul agora ajudar as pessoas que estão lá precisando nesse momento, né? De ajuda, de apoio, de força, de tudo. Eu estou indo, estou me locomovendo aqui em Salvador hoje à noite para estar aí na caminha do Rio Grande do Sul para estar dando toda essa força, esse apoio a essas pessoas. Estou deixando aqui em cima aqui, no link aqui em cima, um pix onde vocês poderiam estar me ajudando. Já ganhei a passagem de ida e volta de uma empresa, né? Já entrou em contato comigo aqui, já está me ajudando a ir para o Rio Grande do Sul. E agora eu estou contando com a sua colaboração para poder estar levando água, chegando lá, comprando água, comprando alimento para poder ajudar essas pessoas do Rio Grande do Sul. Vai ser uma viagem longa, mas eu vou chegar lá, valeu? Então estou passando aqui para pedir o seu apoio. Estou me dirigindo para o Rio Grande do Sul para poder ajudar. Estou deixando o pix aqui em cima. Sei que pode ajudar com qualquer valor. Por favor, estou pedindo, valeu? Tchau. 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 Estou indo lá, vou chegar no Rio Grande do Sul hoje. Amanhã de manhã, se Deus quiser, vou pegar o voo agora de noite. Estou indo lá fazer o bem, sem olhar quem. Não importa se eu sou rico, não importa nada. Estou indo lá para o Rio Grande do Sul. Eu vou ajudar aquelas pessoas lá, tá bom? Uma empresa entrou em contato comigo aqui, disponibilizou toda a passagem para ir para o Rio Grande do Sul. E eu estou contando hoje com o apoio de vocês. Salvador, Bahia. Estou indo para o Rio Grande do Sul. Vou ajudar aquelas pessoas que estão lá. Vou fazer o meu papel. Vou fazer a minha parte. E aí, gente, o Davi já está lá no Rio Grande do Sul, tá? Ele fez uma live direto de Santa Catarina. Ele disse que vai comprar água mineral para ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Ele abriu ali um trechinho, uma live também. E divulgou, tá, gente? Outro ponto. Davi também falou que não tem data para voltar para Salvador. Ele vai ficar lá. O quanto, assim, for necessário para que ele possa contribuir. Hoje estreia o documentário do Davi no Globoplay, né? Muita gente está associando ali uma cortina de fumaça, talvez, para desviar um pouco o foco ali, né? Justamente para o Davi não receber muitas críticas, né? Estaria ali que os familiares dele estariam atensivos com os rumbos do documentário, né? Isso a gente também vai repercutir. Depois que for lançado, a gente vai comentar isso tudo aqui, tá bom? Então, informação atualizada, ele já está lá em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, perdão. Já está lá justamente, né? É em Santa Catarina mesmo. Ele fez uma live diretamente de Santa Catarina, pedindo ali justamente para que as pessoas continuem doando, tá, gente? E ele foi comprar água mineral. Esse trechinho eu vou mostrar no ao vivo, porque a gente consegue falar um pouco mais sobre esse caso, tá? Mas aí entrou essa questão da prestação de contas, né? E aí o Davi, ele corrompou, gente, um print, tá? De quanto ele arrecadou ali no seu Pix pessoal, tá? Então, até o momento que a gente registrou aqui esse print, tá? Um pouquinho ali por volta de 10 da manhã, ele tinha arrecadado 63 mil reais, 631,53 centavos, tá, gente? Tudo na doação do Pix ali dele pessoal. E aí está muito burburinho, muita controvérsia ali, porque as pessoas estão criticando, né? Olha, realmente ele vai usar esse recurso do ar ali para o Pix pessoal, isso é correto? Gente, assim, isso diz muito sobre a insegurança da população em geral, né? Porque o Pix oficial do governo também fica muito claro ali sobre a liberação desses recursos. Então, entendo que as pessoas ficam com medo. Vários famosos também criaram uma maquinha, né? Uma conta destinada exclusivamente para isso, né? Ou também, justamente, para ONGs ou instituições que já fazem esse tipo de trabalho. O fato é que o Pix próprio, ele é bastante delicado, tá bom? Porém, o Davi ali prestando contas, né? Os seguidores, que é os que estão ali mandando as doações, né? Cabe cada um fazer a sua parte, tá? Assim, eu acredito, no meu ponto de vista, tá, gente? Nessa situação, nesse caso ali delicado, eu acho que você tem que fazer o que o seu coração mandar. Você está sentindo no seu coração de mandar ali uma ajuda para o Pix ali pessoal do Davi, está acompanhando as redes sociais dele, está vendo que ele está indo no mercado, ele vai mostrar a notinha do que ele comprou, está prestando conta, ok, tá? Então, isso é um direito do seu. Quer mandar lá para o governo, porque acha que também é mais certo, que eles estão mudando, quer mandar para as instituições, diretamente para ONGs, né? Para as vaquinhas ali que os famosos estão fazendo, engareando fundos também? Ok, gente, faça o que o seu coração mandar, tá? Sabe por quê? Porque ninguém, gente, é por fazer o bem, tá? Porque se você está doando, fazendo uma doação, e a pessoa ali está desviando esse recurso, tá? O pecado não é seu, não. O pecado é da pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, assim, se você sentir no coração, se você se sentir topado, você faz a ajuda. O importante é quem pode ali contribuir, tá, gente? Mas a gente tem ali o oficial, né? Justamente, né, por causa das chuvas ali, que assolaram o Rio Grande do Sul. Tem ali as organizações que apoiam as vítimas das chuvas ali, totalmente no Estado. E a gente tem essa informação oficial, que não é Pix pessoal de ninguém, tá, gente? É o Pra Quem Doar. Lá você acessa e pode escolher o que você quer doar, né? Causas ali, justamente, né, urgente como essa, né? Também pode ajudar ali uma doação livre com o valor que você quiser. Você coloca ali, né, a partir de R$10, ou se você quer doar R$50, R$100, R$500, enfim, o que o seu coração mandar ali também. Você sabe que são diretamente ali as organizações, né, que têm realmente ali o reconhecimento, né, que apoiam as vítimas das chuvas no Estado, né? A gente sabe que essas ONGs aí, elas têm um trabalho já, elas já conhecem ali a região, elas já trabalham com esse tipo de doação. Então, é tudo prestando contas, tá? No caso ali do Davi ou de qualquer outra influência, que esteja também pedindo ou informando o seu Pix próprio, ele mesmo vai fazer a doação. A gente tem aqui canais do YouTube que também estão fazendo isso, tá? Estão dando o Pix próprio, e aí estão prestando contas ali para os seguidores, que são as pessoas que estão doando, né? Então, assim, toda a forma de ajuda é válida, desde que preste contas, né? Então, o Davi ali está mostrando que está arrecadando esse CP3 de mil, se ele for ali no mercado mostrar a nota, realmente está comprando, está usando os recursos, né, vai de cada um. Porque eu também entendo que tem muitas pessoas, assim, seguras, assim como doar com o Pix próprio, de uma personalidade, ou também ali para as instituições oficiais, se está chegando mesmo esses recursos ou não. Então, assim, o fato é doar, cobrar, acompanhar também, né, gente? E agora é um momento de união, né? Um momento de separação. Precisamos uns ajudar aos outros, tá bom? Então, ali a nossa solidariedade a todo mundo que está assolando, né? Temos inscritos aqui no nosso canal também, que moram ali na região afetada, tem familiares, tem parentes, então é um momento muito delicado para ficar de pecunia, tá? Então, é isso. Minha opinião aqui, tá? Independente disso, de qualquer coisa, faça o que o seu coração pedir, tá? Porque cada um fazendo a sua parte dá muito certo, tá bom? E você não erra de fazer o bem, tá? Ah, Diego, posso estar sendo enganado, posso estar sendo desado, né? Você fez o bem. Você fez o que você está acreditando e isso aí basta. Claro que você vai acompanhar, você vai cobrar. Ninguém quer ser enganado, tá bom? Mas, nesse caso, nessa situação, né, pelo menos está indo lá, está mostrando, está dando ajuda, né? Porque tem pessoas que também estão dando só os recursos, não estão podendo ir para lá. E, ok, tudo bem também. O importante agora é a gente ficar unido para esse bem maior, tá bom? Mas, coloca aqui a sua opinião, tá? Aqui você tem voz, você pode falar à vontade, você concorda com isso, o que você acha, né, do Davi colocando o pix ali, você também não pegava no ar, só porque ele está pedindo. Então, assim, coloca aqui a sua opinião, o que você está achando sobre isso. Conta-me tudo, não me esconda nada. E eu te espero aqui no nosso Alvifácio, a partir das 2h15 da tarde, para a gente falar sobre isso e muito mais, tá bom? Mega beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!